Fala aí meus amigos investidores de Flock Nu, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Flock Nu volta a subir, vai tentar romper as máximas que deixou aí em cima na vaçada. Tá muito bonito o gráfico, a gente vai ficar de olho nessa criptomoeda porque ela pode subir bastante. Ranking 53, 2.7 bilhões de dólares de valor de mercado, 1.8 bilhão nas últimas 24 horas de volume. A gente tem a alta histórica 0034, falta 20% para romper a máxima histórica e subir bastante. No dia de hoje estamos recuperando e subindo 18%, então tá com cara de quem vai explodir as máximas. Então fica de olho porque ela já subiu 1.415% nos últimos 200 dias, 800% nos últimos 30 dias e vai vir para romper máxima histórica essa semana e explodir na alta. Eu sou o Raul Maru Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. O Bitcoin já foi para romper a sua máxima histórica, está deixando a nova máxima, 71.528 agora lá na Lade.io. A Flock teve o semanal que já testou um possível rompimento aqui nos 29.555, ela já bateu 29.816. Preço tem que remeter lá para cima, pessoal, romper máxima histórica e ir embora, tá? Está sobrecomprado, não tem muito o que falar sobre isso. Rompeu todas as máximas, padrões, alvos, setups. É sobrecompra total, a gente abre um semanal ainda um pouco tímido, mas com tentativa de rompimento. Então você tem que ficar de olho por quê? Os indicadores tem sobrecompra do MACD, Stochastic, RSI, Vortex, todo mundo sobrecomprado. Todo mundo aqui tentando rompimentozinho de topo para buscar novas máximas. E a alta histórica aqui, o rompimento do 34 vai fazer com que esse preço exploda, a galera vai querer entrar na ponta compradora. Olha o tamanho dos candles desse semanal, muita força compradora entrando no mercado. Então, para quem é investidor de Flockino, tem que ficar de olho porque a Flock vem com muita força compradora, tá, pessoal? Muito cuidado para você que é investidor de Flock aí, está comprando essas máximas aí, esperando o rompimento da máxima histórica. A gente já tem uma matrix compradora, tá? Então, vamos ficar de olho no dia de hoje porque ela pode romper a máxima histórica. A gente tem a matrix compradora, 200, 100, 50, 20 e 8 apontando para a alta, tá? A gente já tem todos os parâmetros, a nuvem de Shimoku que foi rompida e ficou lá embaixo. A gente tem também a banda de Bollinger, pessoal, que está aí em expansão de alta. Nós temos um pivô aqui de alta no gráfico, que é essa extensão de Fibonacci aqui, ó. E a gente está buscando novas máximas, batemos o 100% de Fibo. Eu falei com vocês que, a depender da força compradora, a gente romperia esse 100% de Fibo. Ia testar o 61, quem sabe o 361 no rompimento da máxima histórica. É isso que eu estou esperando da Flock, tá? Então, para você que é investidor da Flock, fica de olho que a força compradora está muito forte, tá? A Flock vem aí subindo junto com o Bitcoin. Se o Bitcoin continuar subindo essa semana, provavelmente a Flock vem para expandir essas máximas também. Então, eu acredito que aí a média e a curto prazo a gente rompa, tá? Não tem parâmetro mais, não tem como traçar alvo, porque não tem alvos. Só se eu fosse buscar alvo aí no gráfico de 4 horas, um pivôzinho aqui, ó, de alta rompimento seria desse pivô aqui. Aqui seria somente uma continuidade desse alvo aqui. A gente teria um pivô aqui no gráfico de 4 horas em direção aos 34, em direção ao top histórico. Mas acredito que para romper o top histórico, eles vão imprimir muito mais, muito mais força compradora, meus amigos. Então, a gente vai de máximas aí, de qualquer jeito, lá para os 34 mil. O preço está apontando para os 34 mil, até o pivôzinho, ou os 00034, até o pivôzinho remete lá os 0034. Então, vamos ver se a gente essa semana bate essa máxima histórica, explode na alta e dobra de valor, tá? Para você que é investidor de flocking. Eu sou o Raul Mara Criptomoedas. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês e até a próxima.